A pita e começa a América e Londrina, aqui em BH. Usupeia o corpo, girou, levou pro meio, dá ali mesmo, bateu! Tava atento, mas... Ricardo, perde a bola, contra-ataque do Londrina, são quatro contra dois. Lá pelo lado direito, Paulinho Mocelli entregou, e que bola! Atenção, Anderson Leite! E... Do Londrina! Anderson Leite! Ele prefere Igor Leite, sobrou no Anderson Oliveira, deu certo, ele limpou, e deu certo de novo! Igor Leite, salva Jori! Diego Ferreira busca a jogada com o Júnior Viçosa, Juninho! Diego Ferreira jogando a bola na direção do William Maranhão, olha a sobra pro Azevedo, Matheus! João Paulo pra cobrança do pescanteio, a bola viajou! Entrega pra Juninho, Juninho faz o cruzamento, Matheusinho não chega. Breno já voltou ali pra marcação, lateral cobrado pro Felipe Azevedo, Matheus! João Paulo pra cobrança da falta, perna canhota lá do outro lado! Gol! Gol! Do América! Igor Leite na cobrança, olha a sobra, olha a sobra do Safira! Gol! Gol do Londrina! Um lance de extrema felicidade! E tudo pronto pra começar o segundo tempo, bola rolando pra segunda etapa! A bola tá sobrando com o Júnior Viçosa, bota do outro lado, mete o Berala com ela, cabe o chute! Matheus pega, sol! Faz uma jogada bonita atrás pro meio, olha o passe na frente, caiu Viçosa e é pênalti! Penalidade máxima pro América, aos 6 minutos do segundo tempo! Júnior Viçosa pra bola! Gol! Do América! Aos 8 minutos, Júnior Viçosa na cobrança da penalidade máxima! Fez o passe, Viçosa fez o cruzamento do outro lado, Neto Berola, atenção, olha o chute! Matheus, espetáculo lá de bicicleta! Vai pra bola, Igor Leite, chore! Berola encara a marcação do Breno, Neto Berola cruzou, olha o Viçosa! Gol do América! Aos 28 minutos, Júnior Viçosa desempata o jogo pro... O Teuzinho infiltra, aparece como opção sozinho, deu o lance! E olha essa bola pro Mousselin, olha o Mousselin, olha o Mousselin! Gol! Do Londrina! Aos 29 minutos, um minuto depois do América virar o placar, o Londrina empata a partida! Domina, se aproxima da área, Matheusinho, botou pro Zé Ricardo! Gol! Do América! Aos 39 minutos do segundo tempo!